Música Os deputados aprovaram um projeto de lei do deputado José Milton Schaeffer do PP que trata das bolsas de estudos concedidas a estudantes do ensino superior. A matéria foi apresentada pelos participantes do programa Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa. O escopo do projeto visa tornar menos burocrático, dispensa a apresentação de documentos que já estão na rede de cada cidadão. E alinha também as bolsas do artigo 170, a questão burocrática, com o do ProUni, que é um programa nacional, facilitando com isso a vida do estudante e impedindo que a cada semestre o estudante tenha que estar lá apresentando os mesmos documentos para poder ter direito ao acesso à bolsa estudante e também às bolsas do artigo 170. Outro PL aprovado e com parecer favorável do relator deputado Márcio Machado é de autoria do deputado Bruno Souza. A proposta possibilita o parcelamento do imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Nós temos um volume bastante grande de inadimplência e achamos que esse projeto de lei fará com que muitos devedores possam colocar suas contas em dia com o Estado. O deputado Mauro de Nadal devolveu o pedido de vista de projeto de lei complementar proposto pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e que teve parecer favorável do relator deputado Milton Obos. O texto aprovado pela CCJ prevê a criação do programa Renda Mínima para os cartórios de registro civil que têm prejuízo econômico. A ideia é garantir que todo o território catarinense seja atendido pelo serviço. A remuneração será equivalente à de diretor-geral do Tribunal de Justiça e tem impacto financeiro de R$ 10,5 milhões, segundo o PLC enviado pelo Poder Judiciário. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou também a continuidade de tramitação da medida provisória do Executivo Estadual que concede crédito presumido de ICMS para distribuidores de combustíveis no comércio de etanol localizados em território estadual.